O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o evento Liberdade de Imprensa, onde estamos e para onde vamos. O encontro é para debater, entre outros temas, censura prévia, sigilo da fonte, punibilidade dos ataques a jornalistas e desinformação. A repórter Evne Araújo tem as informações. A liberdade de imprensa foi consagrada como direito fundamental pela Constituição da República de 1988. A Carta Magna garante a livre expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação e proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Na abertura do evento, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou que imprensa e poder judiciário andam de mãos dadas na proteção da democracia. Sem um poder judiciário isento e independente e sem imprensa livre, não há democracia constitucional. A Constituição protege o juízo crítico sobre a narrativa dos fatos, ainda quando ele, juízo crítico, não traduza a melhor interpretação dos acontecimentos narrados. A ministra destacou ainda os atuais riscos sofridos pelos profissionais da imprensa. Segundo o relatório Monitoramento de Ataques a Jornalistas no Brasil, divulgado em março pela Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, no ano passado foram registrados 557 casos de agressão contra jornalistas. Em 145 deles, a violência foi praticada contra mulheres no exercício da profissão. A palestra magna do seminário foi conduzida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça. Ele falou sobre democracia e imprensa. Cada vez que eu vejo um seminário sobre liberdade de imprensa e judiciário, eu vejo o quanto isso é importante para a nossa democracia, o quanto deu de sustentação nesses períodos difíceis pelos quais passamos ultimamente. O conselheiro do CNJ, Mauro Martins, coordenador da Comissão Executiva do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, mediou o painel Direito de Informar a situação da liberdade de imprensa no país, com representantes de entidades e veículos de comunicação. Mauro Martins destacou a necessidade constante de combater as tentativas de censura no Brasil. Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa, na exata medida em que esse direito, por traduzir uma prerrogativa inalienável dos cidadãos, não pode sofrer restrições nem limitações de qualquer ordem, especialmente quando impostos pelo Estado e por seus agentes. O evento Liberdade de Imprensa, onde estamos e para onde vamos, continua ao longo da tarde desta segunda-feira. Os debates podem ser acompanhados pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube.